Olá amigos da Ler Livros Revistas Papelaria, hoje eu trago para vocês mais um livro da série psicológica de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, o ser consciente. Na contracapa nós temos, esmagado por conflitos que não amainam de intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas e vãs tentativas de diblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração, momentaneamente, não porém erradicá-las, razão por que o triunfo externo não apazigua interiormente. Esse modesto livro, que ora trazemos a análise do caro leitor, pretende sem presunção auxiliá-lo na conquista da consciência, não apresenta qualquer técnica nova ou milagrosa, estuda algumas problemáticas humanas à luz da quarta força em psicologia, colocando uma ponte na direção da doutrina espírita, que é portadora de uma visão profunda e integral do ser. O Ser Consciente da Editora Leal, 168 páginas, formato, broxura, tamanho 14x21, Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.